O mundo das skins de CS é um caminho sem volta, depois que você começa a comprar skins pro seu inventário dificilmente você vai conseguir parar, as vezes você vai vender, comprar outros itens, fazer trocas mudar aos poucos os itens do seu inventário né, e eu tô nesse mundo de skins CS há muito tempo e hoje eu tenho bastante experiência, se eu pudesse voltar lá atrás e com toda a experiência que eu tenho hoje dar uma dica pra mim quando eu tivesse começando a comprar, vender e trocar skins CS uma das primeiras coisas que eu tentaria entender são basicamente sobre skins líquidas e skins que não são líquidas existe esse termo muito simples que hoje em dia não é todo mundo que entende, acho que mais pessoas precisavam entender disso nessa cena de comprar e vender skins de CS, que é o termo aí de skins líquidas ou skins ilíquidas e eu vou explicar, vou quebrar pra vocês hoje cada um desses termos aí e demonstrar exatamente o que que é pode aparecer até bobeira a princípio, mas isso aqui é um fundamento muito bom então se você quiser tentar entender um pouco mais o mercado de skins de CS e como investir no CS 2 pra um médio e longo prazo tá, agora vamos lá, vamos explicar o que que é a skin líquida a princípio basicamente skin líquida é ou qualquer skin barata do CS ou qualquer skin cara que seja vendida regularmente uma base aí diária né, skins que são vendidas com facilidade são skins líquidas enquanto skins que tem alguma condição, alguma particularidade, algum overpay por algum motivo e não vendem tão fácil assim essas são consideradas skins ilíquidas ou skins não líquidas e detalhe, não é o preço da skin que determina se ela é líquida ou não por exemplo, em questão de liquidez, essa Alp, Asimov aqui e essa Kawad Lotus apesar de terem valores muito diferentes, ambas são consideradas skins líquidas esse é um termo meio que genérico, simplesmente pra demonstrar quais itens do CS você consegue vender com facilidade e por que que eu queria saber disso antes bom, basicamente uma skin líquida, por mais cara que ela seja como é o caso aqui da Butterfly Emerald que é basicamente a skin líquida mais cara do game você vai conseguir vender ela facilmente em um momento que você precisar vender enquanto que uma skin ilíquida, uma skin não líquida, ela não tem liquidez ela não tem muita gente tentando comprar ela, a demanda por ela é muito baixa quando você precisar vender uma skin não líquida, você vai ter dificuldade e por que que eu falei que eu gostaria de saber disso antes? pois bem, porque aparecem oportunidades aí ao longo da vida ou aparecem alguns perrengues que às vezes você precisa de dinheiro e um dos locais onde você pode tirar esse dinheiro são as skins de CS e no caso de você precisar de dinheiro na vida e não ter uma forma fácil de vender uma skin por talvez ter uma skin ilíquida você fica preso e tem que acabar vendendo por um preço mais barato enquanto que um item mais comum, uma skin líquida você consegue vender pelo valor de mercado abaixando um pouquinho ali, abaixo do mercado você consegue vender rápido tudo em questão de horas e aí e aí e aí Portanto, muita gente vem perguntar pra mim se eu tô comprando skins, se eu tenho interesse em comprar itens, e geralmente eu respondo que sim, mas eu só tô comprando skins líquidas. Quando eu quero dizer isso, eu quero dizer skins que não tem overpay, por possuir, por exemplo, stickers caros nela, né? As pessoas não vão querer vender pelo preço de mercado, então essas são skins ilíquidas. Ou por possuir pattern raro, que gera overpay, como é o caso aí das Blue Jams, essas também são skins ilíquidas. Ou por ter, por exemplo, um float especial com vários zeros depois do ponto, o que também gera um overpay na skin, ela já não é tão líquida assim, caso você não queira vender pelo preço de mercado. Então, se tem uma lição que eu aprendi ao longo do tempo, é que skins ilíquidas, tipo itens Blue Jams, né? São os itens que você quer comprar meio que no final do seu inventário. Itens que, se der algo errado e você precisar vender, que eles sejam os últimos itens que você venda, porque vai demorar um certo tempo. É como se fosse um carro mais raro, digamos assim. Eu sempre falo pra vocês também que as facas mais interessantes são as facas No Stat Tracks em Factor New. Essas são as skins que tem a maior liquidez do Sérgio, então são skins que você consegue vender facilmente se você precisar de dinheiro. Se aparecerem skins pra você comprar e por mais que dê vontade o preço for atrativo, você tem que se perguntar muito antes. Será que no futuro vai ser fácil de vender esse item? Será que essa é uma skin líquida? É o caso aqui dessa Glock, por exemplo. Eu compraria uma Glock dessa? Muito provavelmente não, porque é uma skin ilíquida demais. Depois, quando eu quiser vender, vai ser complicado. Mas se me aparece um item bem comum, um item genérico, que dá pra vender com facilidade, é um item que eu tenho mais interesse hoje em dia em ter aí no meu inventário, em comprar ele pra depois vender. Eu já vi muita gente me mandando skins, tipo essa Blue Laminate aqui, com adesivos, perguntando quanto que vale, qual que é o preço. E são pessoas que compram sem pensar depois no futuro, que na hora de vender vai ser difícil de vender, porque ninguém sabe direito o valor desses itens ilíquidos. Enquanto skins líquidas estão vendendo a todo momento e é muito fácil você descobrir quanto que elas valem. Por fim, pra exemplificar de uma forma um pouco mais visual, essas daqui são as skins líquidas que mais movimentam o mercado, que mais são trocadas todos os meses, tá começando aí pelas mais caras, obviamente, as que movimentam o maior valor. Então, percebam que as luvas de minimal wear e facas dopplers e fading factory new são basicamente as vencedoras dos itens líquidos do CS. E basicamente são as skins que tem mais demanda, tá? Facas, luvas e também alpes, akas, m4. São as skins que tem uma alta rotatividade aí no mercado de skins de CS. Em nenhum momento eu disse que eles são os melhores investimentos a se fazer. Na realidade, as skins ilíquidas têm a tendência de, a longo prazo, acabar valorizando um pouco mais, porque estão falando geralmente de skins raras, skins às vezes únicas no mundo. Mas contra esse alto risco, você tem ali o fato de que é muito difícil de vender uma skin não líquida. Então, esse fator da escassez da demanda, digamos assim, né? De realmente ser muito difícil vender esses itens ilíquidos, é o que gera aí um grande problema para investir nesses certos itens complicados aí. Que além de você só lucrar a longo prazo, você vai ter um problemão quando você precisar vender. Enquanto isso, skins líquidas, você vai ter basicamente uma facilidade de vender, um baixo risco delas caírem de preço e um baixo risco delas subirem de preço também. A não ser que você segure por muitos anos, essas skins aqui não vão valorizar em um curto e médio prazo de jeito nenhum. A longo prazo, você está olhando aí para uma lucratividade baixa. Se eu tivesse que pensar aqui no número ideal para você separar aí o seu inventário entre investimentos em skins líquidas e skins... Não líquidas, eu diria que depende muito do seu perfil como investidor de skins. Se você pretende ficar nesse mercado aqui a longo prazo, eu diria que é bem tranquilo que mais de 50% do seu inventário sejam skins não líquidas como Blue Gems ou skins com adesivos. Agora, se você pretende no futuro sair desses investimentos e vender o seu inventário ali com facilidade, aí eu aconselho que o mais perto possível de 100% sejam skins líquidas. Dito isso, acho que eu passei a visão para vocês do porquê que as skins líquidas são importantes para você ter aí, basicamente, uma reserva financeira no caso de você precisar vender skin ao mesmo tempo de você também poder ter um item que você pode aproveitar para jogar. Enquanto que, se ela é uma skin não líquida, essa reserva te dá ali um problemão se você realmente precisar liquidar ela. Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir algum tema de vídeo, deixa aí nos comentários e eu quero passar para vocês aqui o máximo sobre essa visão aí como um trader de skins de CS no canal. A gente se vê na próxima, tamo junto. Falou!